RKA4JL – E aí, tudo bem? Neste vídeo, vamos comparar a força magnética que atua sobre uma carga com a força elétrica. Quando fizermos isso, vamos ver que há muitas informações contidas nessas equações e uma enorme diferença entre essas duas forças. Vamos lá! A primeira grande diferença entre elas é que a força magnética, a força de Lorentz, tem um vetor velocidade aqui. Isso, por si só, causa uma enorme diferença na maneira como as duas forças se comportam. Então, vamos comparar primeiro as forças e, depois, suas direções. Vamos começar com a magnética. Para isso, vamos supor que tenha um campo magnético uniforme aqui e que tenha quatro prótons também. Digamos que esse primeiro esteja se movendo para aqui com uma certa velocidade. Já o segundo para aqui com a mesma velocidade. E o terceiro se movendo para a direita, de novo, com a mesma velocidade dos outros dois. E o quarto não está em movimento. O que eu quero fazer é determinar a força magnética de cada um desses prótons. E eu sugiro que você pause o vídeo e tente pensar nisso sozinho. Vamos lá, então. Vamos descobrir a força magnética. E, para isso, precisamos olhar para o módulo dessa equação. Se você olhar apenas para o módulo, a velocidade e o campo não terão uma flecha de vetor. Vai ser q vezes o módulo da velocidade vezes o módulo do campo magnético vezes o seno do ângulo entre essas duas coisas. Então, o ângulo entre a velocidade e o campo magnético é importante porque queremos descobrir o seno entre eles. Se olharmos aqui, note que o ângulo é de 90 graus e o seno de 90 graus é 1 e é o maior valor possível para o seno. Isso significa que esse próton vai experimentar a força magnética máxima. Já esse aqui tem a mesma carga e a mesma velocidade, o mesmo campo magnético. Mas o ângulo formado é menor do que 90 graus e, portanto, o seno será menor que 1 e, com isso, a força será menor do que antes. E quanto a essa? Aqui, o vetor velocidade está na mesma direção do campo e, por isso, o ângulo formado é zero e o seno de zero é zero. Com isso, a força magnética para essa carga será zero. E, por fim, esse próton não está em movimento, o que significa que não há velocidade. E, portanto, a força magnética também será zero. O que vimos aqui é que a força magnética depende da direção da velocidade. É importante que uma carga esteja se movimentando, mas o mais importante é que ela esteja se movendo formando algum ângulo com o campo magnético. Então, deixe-me escrever isso aqui. A força magnética é máxima quando o vetor velocidade e o campo magnético são perpendiculares. Ela é mínima quando vale zero. Ou seja, se o vetor velocidade é paralelo ao vetor do campo magnético ou quando a velocidade é zero. Agora, vamos olhar para o campo elétrico. E eu vou colocar de novo quatro prótons nas mesmas condições e mesmas direções e o último não está em movimento. E qual será a força elétrica de cada um deles? Eu sugiro que você pause o vídeo e tente fazer isso sozinho. Vamos lá. Note que o módulo da força elétrica é igual à carga elétrica vezes o módulo desse E. E perceba que não tem velocidade nessa equação. E, por isso, a força elétrica não é afetada pela velocidade dos prótons. Eu não preciso me importar com a direção do movimento. Isso significa que todos vão experimentar a mesma força. Então, a primeira grande diferença é que a força elétrica não depende da velocidade. Não depende da velocidade. Agora, vamos pensar em suas direções. Vamos começar com o campo elétrico. Se eu te perguntasse qual é a direção da força elétrica aqui, aqui e aqui, vamos olhar para os vetores. Eles nos mostram que a direção da força elétrica será a mesma dado o campo elétrico se a carga for positiva e, na direção oposta, se for negativa. Aqui, todos os prótons experimentarão a força nessa direção. Com isso, a direção da força elétrica será sempre paralela ao campo elétrico, mesmo que seja na direção ou na direção oposta. Então, se descobrirmos a direção do campo elétrico, conseguimos descobrir a direção da força elétrica, mesmo se a carga for positiva ou negativa. quanto à direção da força magnética, temos que olhar para esse produto vetorial. A direção da força será na direção do produto vetorial de V e B. Como fazemos isso? Se eu pegar essa partícula como exemplo, vamos ter o campo magnético aqui, o próton se movendo para cima com uma velocidade V. Para descobrir a direção da força magnética, eu tenho que cruzar de V para B e vou usar a mão direita para isso. A posição dela vai ser mais ou menos assim, de modo que a palma esteja voltada para o vetor velocidade e esteja pronta para fechar em direção a B. Observe que o polegar está na direção do produto vetorial. Ele aponta na direção da força magnética. E, nesse caso, a força está para dentro. O mais importante é que a direção da força magnética não é paralela ao campo, é perpendicular a ele e também é perpendicular à velocidade. Então, a segunda diferença é que a força magnética sempre será perpendicular à velocidade e ao campo magnético. Se você não lembra muito bem disso, dá uma olhadinha nos vídeos da Kim Academy a respeito do campo magnético e vai entender melhor. Mas essa é uma das diferenças entre o campo magnético e o campo elétrico. A direção aqui é a mesma, enquanto nessa parte você precisa saber a direção do campo magnético e da velocidade. Mas o mais importante nessa parte é o fato de a força magnética ser perpendicular à velocidade, e isso tem uma grande consequência. Para você entender melhor, eu vou dar um exemplo. Digamos que eu tenha um campo magnético não uniforme, algo muito complexo, e eu jogo um próton ou qualquer partícula carregada, e digamos que ele percorra um caminho assim e sai nessa parte. A minha pergunta é, você acha que a velocidade dessa partícula pode mudar à medida que se move através do campo magnético? Eu sugiro que você pause o vídeo e pense a respeito. Inicialmente, você pode dizer que sim. Claro que a velocidade mudaria se tivesse um campo magnético muito complexo, e você teria um caminho difícil de percorrer. A sua direção mudaria. Há forças agindo sobre a partícula. É óbvio que a velocidade mudaria, não é? Na verdade, não. A velocidade dessa partícula nunca mudará. Seu campo magnético nunca será capaz de mudar a velocidade de uma partícula, independentemente de quão complexo seja o campo. E a pergunta é, por que a força magnética é sempre perpendicular à velocidade? Isso faz muito sentido. Deixa eu te mostrar aqui. Imagine que você tenha algum objeto se movendo dessa maneira. A minha pergunta é, se você desejar aumentar, diminuir ou alterar a velocidade dessa partícula, o que deve fazer? Empurrar a partícula, ou seja, colocar uma força nela. Mas em que direção? Digamos que você queira aumentar a velocidade. Então, você deve empurrá-la na mesma direção da velocidade. Será que existe outra direção que você empurre e aumente a velocidade? Sim, você pode aplicar uma força dessa maneira e aumentará a velocidade. Isso porque tem uma componente dessa força nessa direção. E o efeito disso vai ser acelerar a partícula e aumentar a velocidade. A componente da força está na mesma direção do vetor velocidade. Mas e se sua força for perpendicular ao vetor v? Dessa forma, ela não terá uma componente na direção da velocidade. Como resultado, essa força não pode alterar a velocidade da partícula. Tudo o que pode fazer é mudar a direção, mas não mudar a velocidade. E como a nossa força magnética sempre será perpendicular à velocidade, de acordo com a nossa equação, isso significa que a nossa força magnética nunca mudará a velocidade da nossa partícula. Outra maneira de pensar nisso é em termos de trabalho e energia. Se você pensar no trabalho realizado por uma força, é quando a força é perpendicular ao vetor de deslocamento, que é zero. Isso é algo que vimos em mecânica. Então, a nossa força magnética não faz trabalho e, portanto, não pode alterar a energia cinética. E a grande consequência disso é não haver mudança na velocidade ou na energia cinética. Isso significa que, independentemente de quão complicado seja esse campo, a velocidade nunca mudará. E aqui, essa força elétrica pode mudar a velocidade de uma partícula? Sim, isso porque a força elétrica não depende da direção da velocidade. Então, nesse momento, pode não mudar a velocidade. Mas aqui sim, e aqui com certeza. Então, para que a força elétrica possa alterar a velocidade da partícula, ela pode realizar trabalho. Essa é uma das razões pela qual pensamos em potencial elétrico. Porque ele pode realizar trabalho e, com isso, a força elétrica pode mudar a velocidade. Mas a força magnética, não. Enfim, eu espero que essa aula tenha te ajudado e até a próxima!